Cheguei em casa toda molhada Me protegendo da enxurrada Com uma folha de jornal No caminho vim pensando Entre tosse planejando O fim do atrito ocasional Abri a porta confiante Com uma ideia brilhante Que iria pôr em prática Mas o silêncio e a escuridão Cutucaram meu coração Me deixando estática Fechei a porta devagarinho Fui andando de mansinho Prendendo a respiração Entrei com medo no quarto Há muito que estavas farto De tanta chateação E já ao lado da nossa cama Num drama de quem realmente ama Acendi o abajor A ansiedade era tanta Que com o coração na garganta Abracei teu corpo No, no... No, no... A CIDADE NO BRASIL